Senores Brasil, falando de amor Não tem limão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do coco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem limão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do coco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do coco Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do coco Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Simbora a doutora Maiane Fernandes, pediatra Tamo junto No cheiro